A mensagem do Trilha é essa daqui ó Muito obrigado O mesmo Deus que trouxe todos vocês até aqui É o que trouxe o Trilha E é o Deus que vai levar todos vocês embora Após o show do Realidade Cruel E é o Deus que vai levar o Trilha Muito obrigado, muito obrigado Um beijo Paz, paz 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 Muito amor, vida louca O amor é importante Paz Paz Vá, vagabundo! Chebenda total! NÃO!